Sou aqui quem fala, Samuraiang, estou aqui com o Titã, cadê ele? Ele que? Fala aí! É pra falar, não é pra bater não! Ai, minha boca gelou! Nossa, eu era afogado! É o quê? Marulinho afogado! Calma, eu tinha feito sensinhos! Ah, o afogado? É, o afogado. Tem bicho aqui, tem bicho aqui! Nossa, calma aí! Oh, quem deve estar de headset agora está me odiando agora, mano. É, eu estou de headset... Ah, você está estourando? Não, é que eu... Eu coloquei a boca perto do microfone, mano. É, eu percebi mesmo, estourou um minutinho, fomega. Calma aí. Cara, o que que ele vai fazer? A gente precisa minerar. Eu fui minerar, achei diamante, mas... Cássio... O quê? Será que a gente vai pro Nether, já? Acho que não, né? Isso aí, vamos terminar a casa primeiro. Você precisa de mais madeira? Olha, eu peguei bastante. Aqui, ó. Você já pegou? Ah, já vai precisar mais, ó. Você não pegou, velho, olha aqui. Calma aí, calma aí. Eu peguei, eu peguei, mas vai precisar mais 4 packs. Eu precisei de... Aqui, só pra fazer isso aqui, eu tinha... Cadê tu? Só fazer metade, você tinha 4 packs. Cadê tu? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Deixa lá no baú. Deixa lá no baú. Deixa lá no baú. Ah, não, já pega pra ver aí, ó. Ah, tá aqui, mano. 4 pack. 4 pack. Tá. Tema. Você ouviu? Sim. E o Brian? Sim. Ó, tem 9 packs também. Deixa. Oba, tá amanhecendo. Você tá colocando tudo torto. Ah, tá, como é? Você quer que eu pegue o quê? Mais madeira? É, pode pegar mais madeira. Caraca, velho. Vai fazer uma mansão, então. Calma aí. Eu precisava fazer um machado novo, velho. Calma aí, que eu tô com esquelet na boca. A gente precisa fazer um machado novo. Eu preciso, Cadillac. O meu também. Nossa, o meu também. Esse aqui já tem um novo. Vou fazer um aqui. Cadê, cadê, cadê? Galei, galei, galei. Galei, galei, galei. Galei, galei, galei. Tá vendo? Galei, galei, galei. Então, era pra ser a base... Base de... como é que fala? Subterrânea? Aham. Caraca, velho. Da hora. Ah, mãe. Como é que faz pra fazer esses quebrados aí? Hã? Esses quebrados, como é que faz pra fazer? Isso aqui não dá, é só... Eu acho que não dá, mãe. É... É só na... Coisa, se eu não me engano. É, é o que eu peguei lá. Só na cida gerada. É, aquela que você falou, velho, pra você provar. Ai. Calma aí. Quero ver como é que eu... É difícil fazer uma... Uma tecida aqui, né? Fazer desse pavila. Calma. Calma. Cara, o Minecraft agora parece que faz somo de vento. Alô? Não, isso que eu tava subendo também. Tá fazendo um chiado? Tá. Caraca, será que a Mojang adicionou... Porque, ó... É vários sons que eu escutei. E esse de vento? É. Não, na verdade é só. É. Calma, eu nem sei pra onde eu tô indo. Pegar a árvore. Eu tô escutando. É som de vento mesmo. Um farejador aqui. Esqueci o nome dele em inglês. Sniffer. Sniffer. Eu esqueci. Pegar alguma. Pra comer só tem uma maçã. E um feijão. As coisas do Minecraft. Você já percebeu que é tudo estranho? É? Minecraft é tudo estranho? Nossa, o que é essa? O que é isso? Essa senhora é meu. O que que houve? Escuta... Aqui, né? Ah, o dragão. O dragão. Tem um preto aí em cima sentado. Esse daí é o meu. Já tá domesticado. Com o C.A. Ah, tá. É seu... Dentro da caverna? Não, em cima. Do topo. Em cima? Não, vem aqui pra você ver. Tem um Magnus aqui. Ah, acabei de encontrar um Magnus também aqui. Aqui no meio da floresta. É... Domestica ele pra você. Qual que ele domestica? É só você... É igual o cavalo. É só você subir em cima dele. É um... Ué. Mas eu tô, mas não fez nada. Você conseguiu domesticar com os seus coraçãozinhos? Esse aqui não é seu, não? O meu é o preto. Que tá lá em cima. Ah, então não é. Eu não consigo ver se eu domestiquei porque ele tá dentro de um tubo aqui. Ele... Você tá saindo dele? Ou não? Não. Ah, então você domesticou. Mas você precisa de uma cela pra voar dele. Eu achei uma cela lá no... Stronghold. Eu coloquei no meu. Ai, que dor no olho. Não. Qual que é a chance de ter um gato no meio da floresta? Não. Cara, já levei vários tempos pra... Pra pegar aquelas árvores lá, mano. Tem que pegar tudo de louco. Quanto você precisa? Eu acho que mais quatro PEC dá. Mais quatro PEC? Ó. Fica aí sentado. Um. Dois. Se ele dá um espirrão. Não. Já peguei bastante madeira. Tô ouvindo o som de... Hidro. Porra. Porra. Ô, João. Você não acha que esse teto tá muito baixo? Não. Tá bom. Tá lá. Tá baixo? Ah, tá. Agora tem quem vai fazer o segundo andar, né? É. Ô, tem um esqueleto atirando o C aí. Ó. Cadê os bichos? Tô ouvindo o som de bicho, mas não tô vendo nenhum. Vem aqui. Vem aqui. Você não tá ouvindo o bom som de esqueleto? Vem lá. Vem lá, dragão ali, ó. É que da hora, velho. Caraca, tem carvão aqui. Vou pegar. Você vai colocar os vidros? Os vidros? Vou depois. O vrido, o vrido, o vrido, o vrido, o vrido. Que graça. Cadê você? Ó. O vrido, o vrido, o vrido, o vrido. Pegue aí, ó. Ó. Cadê? Aí. Pega aí. Pega aí. Voltou o inventário? Nem tô. O que tem aqui embaixo? Dando barulho. Tá chato, mano. Ah, só já sei o que que é. Quer ver só? Olha aqui. Aí. Foi mal. Olha aqui. Aí. Foi mal. pra tentar. Ô. Vamos continuar. Construir a casa aqui, mano. Ó. Já peguei todas as madeiras pra você já, ó. lá. Nó. Onde ele jogou... Onde ele jogou, ele. Quer ajuda? Quer que eu pegue mais o que? Acho que é comida Tá bom Não, disso precisa mesmo Porque porra O dragão subiu do nada Voltou Tá, onde que tem animal aqui agora? Gato? Será que dá pra comer carne de gato? E por que você não vai com seu esqueleto? Esqueleto não Seu dragão Nossa, é de emo Calma aí então, deixa eu subir Meu esqueleto Eu vou voar no esqueleto É que eu caí no buraco E o esqueleto Daí eu falei esqueleto Ah tá Esqueleto, eu repeti um esqueleto Calma aí Quero ver como é que eu vou subir lá em cima Porque eu nem lembro mais como é que eu fiz pra subir Você na garganta Vem aí dragão Vem aí dragão Ah é galera, eu me esticou um dragão Tá, esqueço de falar pra vocês Galera, se vocês tiver gostando da série Não se esquece de deixar o like Se você não for inscrito no canal Se inscreva Agora que eu percebi que eu tô mais falando Ô Jô, agora que eu percebi que eu tô mais falando com você do que O que é Eu? Como é que foi pra baixar? Calma Caraca, é novo Da hora velho Tá, vamo trocar aí comida agora que... Pô, mas não tem nem um bicho que parece? Poxa! Ô Jô, tem animal nenhum aqui não? Olha pra cima, João! Meu Deus! Meu sonho do Minecraft foi realizado, hein? Vamo no dragão, tá? Tá, vim zoando! Zumbi! Nossa, que tá cheio de mob aqui em cima, velho! Que isso? Zumbi! Zumbi! Coi, coi, coi! Tem ovelha aqui, ó! Pô, esse feijão dá pra fazer alguma coisa? Sei! Não sei! Qual o som do Herbren? Você não sabe? Faz mais de quantos anos você joga Mine? Não, Minecraft que eu jogando tem feijão, né? Não, é... Olha! Quanto tempo você joga no Mine? Quanto tempo? É, nossa, morri! Faz mais de 6 anos, velho! 6 anos, já? 6 anos, sim! Tá, vamo pegar uns corantes pra pintar as câmeras, velho! Vamo pegar uns corantes pra pintar as câmeras, velho! Vamo pegar um corante... roxo! Vamo fazer o seguinte, vamo fazer um balde... Vou atrás de lava, mano! Porque não dá, não! Essas lixariadas! Tá assim! Chuva! Que chuva! Tá chovendo! Tá chovendo, não! Tá assim! Pra mim não tá! Pra mim tá! Ah! Não para de chover! Ué! Tira o seu! Tô tirando, mas não sai! Eu vou sair em entrada do jogo! Manda convite pra mim! Tira o seu! Tira o seu! Não tem como não! Você sumiu! Ué! Sumiu da minha pasta! Tira o seu! Tira o seu! Apareceu! 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 Tira o seu! Peguei lá, velho! Boa Caiu um bicho Quebrou um bloco sem querer ali Tá dando agonia Para, pelo amor de Deus Onde estão esses bichos aqui, velho? Sério Eu já tô ficando puto Estão lá no buraco Pô, Mara, calma aí Puta que pariu, João Oi Não tem nem condição de eu conseguir descer lá embaixo Olha lá os esqueletos brigando Bora, puta Coloca, coloca Coloca LED, coloca LED Coloca LED 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 não Tocha Ô bruxa Pô, tá aparecendo a câmera do julgamento aqui, velho Espera Joga Oi Aê, boa Ô, mas ficou um monte de flash de esqueleto que não sai, e agora? Tem, deixa aí Caiu um raio Agora tá chovendo Aí, ó Chove, chuva Chove, para Tá chovendo pra você também? Tá Tá bom O que que eu posso fazer agora? Eu não sei Eu acho que eu sei, hein? É Fechar o vídeo É isso, galera Não esquece de deixar o like Bota o joinha Se você não for inscrito no canal, se inscreva A gente vai continuar essa série aqui É isso Falou E fui Meus olhos brilham forte, um cosmos em chamas Na batalha contra o mal, ele nunca reclama Sua katana sagrada, brilha como as estrelas Num corte celestial, divide as tramas mais belas Yango, samurai, proteção sua missão Enfrenta fascistas, demônios com devoção Com o lobo ao seu lado, e a raia no mar Um herói lentário, ninguém vai parar Tchau